Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso militar sobre geometria analítica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Sejam A, de coordenadas menos 4 e menos 2, B, de coordenadas 1 e 3 e M, de coordenadas A e B, pontos do plano cartesiano. Se M é ponto médio de AB, o valor de A mais B é... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Essa questão é muito direta. Já que a gente sabe que M é ponto médio de AB, a gente pode escrever o seguinte. Por exemplo, a abcissa de M, que é A, é igual à média aritmética das abcissas dos pontos aqui, que são os extremos do segmento AB. Isto é, é o mesmo que... Menos 4 mais 1, tudo isso sobre 2. Exatamente, a média aritmética das abcissas dos pontos, que são os extremos do segmento. Menos 4 mais 1 é igual a menos 3. Então, A é igual a menos 3 meios. Além disso, a gente pode trabalhar com o B também. O B vai ser igual a quanto? B é a ordenada do ponto médio. Ela vai ser igual à média aritmética das ordenadas dos pontos, que são os extremos do segmento. Então, eu vou fazer menos 2 mais 3 dividido por 2. Exatamente. Aqui está menos 2 mais 3, tudo isso dividido por 2. Agora, veja só, preste atenção, vamos fazer isso com calma. Menos 2 mais 3 é igual a 1. Então, aqui eu tenho 1 meio, mas o que o enunciado pede é A mais B. Então, para concluir, vamos somar essas duas frações aqui. A corresponde a menos 3 meios. E eu vou adicionar o valor de B, que é 1 meio. E estamos quase concluindo. Veja só, menos 3 mais 1 é igual a menos 2. E o denominador, repito, já que as duas frações têm denominadores iguais. Para concluir, veja que menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Sendo assim, o item correto é o item B de bola. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. E compartilhe o vídeo se quiser dar uma força para o nosso canal. Se você pensou em uma forma mais rápida de resolver a questão, deixe um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. Eu sou Demóclis Rocha. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.